Olá, bem-vindos a nossa classe de espanhol, a classe de número 4 para o terceiro ano da ensinança secundária. Eu me chamo Gilson, ou podem me chamar de Gilcito, o professor espanhol. Nesta primeira classe vamos tratar do futuro. Bom, futuro, o que vem a ser essa temporalidade para nós? Vamos observar aqui. Quer saber sobre o futuro da leitura? Olha só a leitura. Você aí de casa, nossos estudantes, vocês gostam de leitura? Que tipo de leitura que vocês costumam realizar? E com relação ao suporte, em que ferramentas se utilizam para essa leitura? Vamos observar aqui algumas perguntinhas para vocês. Libros impressos versus tecnologias. Una vieja tecnologia, que entenderemos por livro? Olha só que importante essa pergunta. O que entenderemos por livro? Um livro dentro da questão tecnológica, os avanços que nós temos, e livros como, por exemplo, o livro na versão impressa. Outra perguntinha que nós temos. Ler palavras, ler imagens. O que entenderemos por ler? Essa ação que nós temos no nosso dia a dia. Inclusive vocês e nós, professores e estudantes, no nosso dia a dia de sala de aula. De que forma se dará essa leitura nessa visão tecnológica? Pantalhas, pantalhas, pantalhas. Olha só a perguntinha para vocês. Pantalhas. O que significa essa palavrinha? Pantalha. La pantalla del móvil, la pantalla de la televisión, a tela. E olha só a perguntinha que nós temos. Em que suportes leeremos com a tecnologia? Esses avanços que nós temos. Será que nós vamos conseguir continuar na versão impressa? Será que nós vamos utilizar os nossos aparelhos tecnológicos? Como, por exemplo, as aulas que nós estamos realizando no nosso dia a dia, essa não presencial. E ainda, la era de la lectura. Como hablaremos de livros? Menos estanterias, mais personas. Donde conseguiremos os livros? Estanterias. Olha só. Essa biblioteca digital que nós tanto ouvimos falar, nessa cultura digital também. Vamos buscar livros de uma prateleira? Ou vamos buscar de uma biblioteca digital? O que você acha? O que você está pensando aí sobre leitura e tecnologia? Vamos continuando? Etios e sucessos possíveis. Olha que importante essa expressãozinha. Possíveis. Possíveis de ocorrer. Então, eu trago para vocês, para a nossa primeira reflexão, um titular. Olha só. Titular. Já vamos verificar o significado. E ele diz assim, ó. El futuro de la lectura. Los libros electrónicos permitem saltar a imágenes. Músicas, diccionários. Las ediciones em papel serão um lujo e um placer. Contudo, los expertos, os especialistas, animan a no perder la capacidade de leer con atención. E vejam só. Como é que nós vamos pensar, então, nessa relação tecnologia, leitura, o papel impresso, la pantalla, olha só, a telinha do celular, a telinha de uma ferramenta tecnológica. Não é mesmo? Vamos pensar juntos aí. E titular, como eu havia falado para vocês, olha o significado da Real Academia Espanhola. A RAI que nós chamamos. Inclusive, fica a sugestão e a dica para que vocês possam buscar outros tantos significados de palavras no site da Real Academia. Olha o significado para titular. Vamos observar aqui. Cada uno de los títulos de una revista, de un periódico. Lembra da palavrinha periódico? El país, na nossa región, né, Gazeta do Povo, Tribuna, olha mais um jornal estrangeiro, El Clarín, jornal. Composto em tipos de maior tamanho. Então, como nós podemos observar aqui na nossa tela, em nossa pantalla, não? El futuro de la lectura. Vejam só. Então, aqui está em tamanho diferenciado. E por si só, a expressão titular significa para nós, então, uma manchete. A manchete de uma notícia, de uma reportagem. Ok? Vamos continuando. Aproveitando que nós estamos tratando de leitura, nós vamos observar, então, alguns elementos indispensáveis para entender um pouquinho melhor um texto proposto para a aula de hoje. Um texto de um autor chamado Rúlio Cortázar. Ok? Então, algumas palavrinhas que vão antecipar e guiar a nossa leitura na aula de hoje. Acompanhem comigo aqui, então. A palavrinha calhe, talvez já é uma palavra muito conhecida de vocês, significa via pública. E observe, então, aqui que o professor trouxe para vocês, dentro de aspas, a informação desse vocabulário na língua portuguesa, para facilitar e auxiliar a todos nessa leitura. E junto, o artigo, então, a palavrinha feminina, la calhe. Outra palavra que vai aparecer no nosso texto, para auxiliar a nossa leitura. Olha, el alumbrado, um conjunto de luces, iluminação, que, sabe, tem a ver com postes de luzes. Sonrissa, olha que interessante, la. La sonrissa, é uma palavra heterogenérica. Heterogenérica? Hetero, diferença. Renérica, de gênero. Então, são palavras que, quando nós a comparamos entre duas línguas, por exemplo, o português e o espanhol, que tem a mesma origem, portanto, a língua latina, nós conseguimos observar algumas diferenças e algumas semelhanças. Então, se nós olhamos para a palavra sonrissa, e observamos na língua portuguesa a palavra sorriso, como é que nós vamos identificar a questão dessa divergência? O sorriso, palavra masculina, la sonrissa, palavra feminina em espanhol, acción y efecto de sonreír. Subtes, palavra masculina, los subtes, veículo de transporte, o metro. Ou um metrô, em língua portuguesa. Subte, abreviação de subterrâneo. Então, um subte é um ônibus. Ou um metrô, como nós vamos observar na leitura, na sequência. Conseguindo acompanhar? Vamos, então, iniciar a nossa leitura? Então, o texto proposto, como eu havia dito a vocês, é um texto de Julio Cortácia, um escritor argentino, renomado e com várias traduções da sua grande obra. O título do texto, El Futuro. Olha que interessante para a aula de hoje, quando nós iniciamos falando de leitura e a sua relação com tecnologias, não é? Começamos, então. Vamos empezar la lectura. Y sé muy bien que no estarás. E vamos acompanhando aqui o que está em destaque, na cor vermelha, para chamar a atenção nossa, que na sequência vamos fazer uma análise. No estarás en la calle. Olha a palavrinha que antecipamos. Rua. E o murmúlio que brota de la noche, de los postes de alumbrado, de iluminação. Ni el resto de elegir el menu. Menu? O cardápio. Ni la sonrisa que alivia los completos y los súbitos. A questão da lotação, né? Dos metros, dos meios de transporte, que são muitas vezes superlotados. E agora fica uma reflexão para nós. Eu quero que você que nos acompanha, nosso estudante, pense um pouquinho, inclusive, na relação que nós podemos estabelecer com a língua portuguesa, ok? E a literatura. Para você, o que é poema? O que é poesia? Vamos pensar juntos aí? Que definição que nós podemos trazer para poema e poesia? São coisas iguais? São coisas diferentes? Então, uns minutinhos para que vocês possam pensar a relação e trazer uma possível definição. O que é poema? Que isso é um poema? Que isso é uma poesia? Que isso é um poema? 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 Bueno, volvemos? Então, vocês, e aí, conseguiram observar essa definição para poema e poesia? Vamos observar o que a RAI, lembram? Real Academia Espanhola traz para nós? Vamos observar aqui, ó. Segundo a RAI, Real Academia, poema. Então, nós, nós estamos buscando uma definição do dicer que é dicionário do dicionário do dicionário do dicionário do dicionário do dicionário. Obra poética normalmente em verso. Olha que interessante. Normalmente, não é uma regra, não é fixo que tem que ser em verso, certo? E vamos ver aqui, ó. Poesia, manifestação de la belleza ou del sentimiento estético, por meio de la palabra em verso ou em prosa. Então, duas possíveis definições do dicionário, certo? Traz para nós um pouquinho de reflexão e referência, inclusive para o texto do Rúlio Cortázar, que nós fizemos a leitura juntos agora mesmo, ok? Vamos lá, então? Gênero textual. Parece uma palavra diferente, estranha para nós, né? Vamos entender como texto. Os textos escritos e textos orais que nós nos utilizamos para a nossa comunicação. Com certeza, vocês que nos acompanham, nossos alunos aí, sabem perfeitamente. A nossa comunicação se dá através dos textos. Os textos escritos, os textos orais. Então, nós chamamos de gêneros textuales, ok? E o texto de hoje é um poema. Então, que gênero textual é? Poema. Vamos pensar aqui juntinhos. Que características tem um poema? Como se organiza textualmente um poema? Quales temas, assuntos, são explotados dentro de um poema? O que vocês pensam sobre isso? Então, uns minutinhos para que vocês pensem certinho e trago essa informação para a nossa aula, para a nossa reflexão. Que possíveis características tem um poema? Como que ele pode se organizar, se estruturar? E que temas são possíveis dentro de um poema? Vocês podem até buscar um pouquinho a referência, a reflexão sobre a definição do dicionário. O que era poema e poesia, ok? Então, uns minutinhos para vocês. 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 O que é o primeiro curso? Então, uns minutinhos para vocês. Então, um minutinhos para vocês. O que vocês conseguiram lembrar aí das aulas inclusive de língua portuguesa e até mesmo as aulas de espanhol, onde nós sempre trabalhamos um pouquinho de literatura? Vamos observar aqui? E, então, as possíveis características, a organização e os temas explorados. Observe aqui, depois vocês podem anotar, lembrando que vocês podem estar revendo quantas vezes forem necessárias as aulas, não deixem de acessar as plataformas, o Classroom, a Aula Paraná, para rever o conteúdo e praticar os exercícios propostos também. Então, sobre o poema, o que nós podemos colocar aqui hoje? Sobre a questão da estrutura, um poema pode organizar-se em versos ou não. Estrofas, olha que interessante como suena bem a palavra estrofes. Rimas, ritmo, a musicalidade do poema, aquela escolha de palavras específicas para o poema. La temática, do que se trata esse poema? Qual é o conteúdo que o autor quer expressar? A escolha de palavras por ele. Um ruego de palavras. Então, muitos escritores aí que trabalham com poemas escolhem palavras, fazem jogo de palavras para rimar, para não rimar também, causar essa estranheza. Palavras e sonidos que se repetem. Então, muitas palavras podem se repetir ou não. Repetir, inclusive, que é a intenção do autor provocar essa reflexão. Ué, mas por que essa palavra repete tanto? E la disposición de las palabras, como é que elas estão dispostas no texto? Alinhada à esquerda, centralizado, organizada em estrofe, uma estrofe maior, uma menor. E, por fim, significados de connotaciones, aquele significado que não é do dicionário. Certo? Vamos continuando aqui? Mais algumas palavrinhas que antecipam, portanto, a leitura deste poema que nós estamos realizando juntos aqui. Vamos lá. A palavra manhã, palavra feminina, la manhã, parte do dia, manhã. Ah, professor, eu estudo por la manhã. Ah, eu, professor, trabalho por la manhã. Pela manhã. Manhã, o dia que siga de hoje. Hoje. Nos vemos manhã. Ah, nós nos vemos amanhã. La fiesta será amanhã. Amanhã. Ok? Um advérbio de tempo também. Olha a palavrinha cifra. Signo representa número. Então, muitas vezes que aparece a palavrinha cifra num texto, faz referência a números. Questão de porcentagem, por exemplo. Ah, aún não se sabe la cifra de los estudiantes que nos acompanham. O número de estudantes. Color. Olha só a palavrinha masculina em espanhol. El color. Português. A cor. Lembram? Heterogenérico. Diferença de gênero. Impressão producida por tono de luz. A cor. El color. Amarilho. El color. Negro. Ok? Guantes. Los guantes. Prenda para cobrir las manos. Luvas. Guantes. Como aquelas que nós usamos muitas vezes e jogamos fora. Olhamos o rótulo. Guantes desechables. Ok? Vamos começar a observar alguns rótulos no nosso dia a dia e observar as informações em outras línguas. E a palavrinha O. Vejam só. Aqui não necessariamente é a letra do alfabeto, mas funciona para nós como uma conjunção. Equivalente em português ao O. Certo? Então vejam só onde estão esses empregos aqui das palavras. Continuando o nosso texto. Ni los libros prestados, ni el hasta mañana. No estarás en mis sueños. En el destino original de mis palabras. Nen una cifra telefónica. Ó, nenhum número de telefone. Estarás. O en el color de un par de guantes o una blusa. Lembram palavras que se repetem. Olha só o verbo estar. Estarás, estarás. Repetição de palavras. O poema está propondo isso e é uma reflexão para nós também. Então só lembrando que é um texto retirado de um site que todos nós podemos consultar. Chamado Ciudaceva. Aí vamos encontrar não só os poemas do Julio Cortázar, como seus contos e de outros tantos autores escritos em língua espanhola. Certinho? Vamos continuando aqui? Mais uma reflexão para nós. Pronombres personales. Que sonho, te acuerdas? Olha o esqueminha que eu trago para nós refletirmos. Vocês que estão no terceiro ano, já observaram no primeiro, retomaram, no segundo retomaram. E agora no terceiro a gente retoma um pouquinho a ideia dos pronomes pessoais. Pessoa, sujeito. Observe a nossa organização didática para facilitar e orientar a nossa aula, a nossa reflexão. Três pronomes pessoais no singular e os outros três no plural. La primera persona? Yo. E aí, claro, mudou o somzinho, né? As variantes que nós temos de língua, yo, jo, xô. Professor, qual que é o certo e qual que é o errado? Todos são aceitos para o uso de acordo com o contexto de uso. Lembram? 21 países falantes de espanhol como língua oficial. Então a variação, ela é grande também. Segunda pessoa, o tu, que equivale ao nosso tu também. E o vos, esse vos se refere muito a um pronome que é de maior uso no contexto argentino. Não que seja somente nesta nação, mas nós temos um predomínio maior do uso do vos. E ambos, tu e vos, equivale ao nosso você. E hoje na língua portuguesa nós estamos fazendo um uso muito grande do você como uma segunda pessoa. Terceira pessoa, ele, ele e o usted. E lembrando que a palavrinha ele, acentuada, é pronome. O ele que não leva acentuação é? O que mesmo? Artigo, o. Lembram? Ele, color. Primeira pessoa do plural, nosotros. Segunda, vosotros. E olha a diferença, temos as duas formas de gênero. Nosotros e nosotras. Masculino e feminino. Terceira do plural, plural de ele. Elios. Plural para elia, elias. E o plural de usted, ustedes. E essa é o final. E lembrando também que a expressãozinha usted funciona como pronome de tratamento. Senhor e senhora. Em alguns contextos, como aqui na América, por exemplo, funciona para o formal e informal. Você, senhor e senhora. E nós observamos num contexto da expõe a senhor e senhora para usted, ustedes. Por exemplo, o pronome vosotros é um pronome com maior uso dentro do contexto espanhol. Dificilmente é feito uso no contexto latino-americano. Ok? Vejam que importante. Contextos de uso. Já que estamos falando de uma língua na qual nós somos responsáveis pelo seu funcionamento. Ok? Vamos continuando aqui. Verbo. Que é esse? Te acuerdas? Vamos pensar um pouquinho juntos. O que é um verbo? Então, reflita um pouquinho. O que é essa palavrinha verbo? Tentem buscar uma reflexão e um exemplo para nós. Então, uns minutinhos para vocês pensarem. Tentem buscar uma reflexão e um exemplo para nós. Tentem buscar uma reflexão e um exemplo para nós. Tentem buscar uma reflexão e um exemplo para nós. Tentem buscar uma reflexão e um exemplo para nós. Tentem buscar uma reflexão e um exemplo para nós. Amém. Amém. Então, pensaram aí? Verbo, o que é um verbo? Vamos observar juntos aqui na tela. Verbo é uma ação, uma acción. A ação de falar, a ação de estudar, a ação de ver, a ação de jantar, de escrever. E essas ações, elas ocorrem dentro de uma temporalidade. Temporalidade é dessa forma que a gente consegue observar os tempos verbais que nós temos. Presente, passado e futuro. Ok? Vamos seguindo aqui, então. Além disso, nós temos alguns marcadores temporales. Marcadores? Sim, marca. Eles marcam a temporalidade, então eles nos auxiliam. Inclusive, podemos iniciar as nossas falas ou as nossas produções escritas com o marcador para nos dar uma maior tranquilidade e segurança para saber que tempo verbal que nós vamos empregar. Então, expressores usuales. Manana, passado manana, depois de amanhã, el próximo mes, el próximo año, la próxima semana. Por exemplo, eu poderia dizer, ah, nos vemos en la próxima semana, nos vemos en el próximo año. Então, informações, expressões que ditam para nós essa temporalidade. Ok? Vamos continuando aqui, ó. Então, nós estamos falando justamente de qual temporalidade? Que aparece, inclusive, no poema do Julio Cortázar, o estarás, que se repete muito, essa repetição de palavras, futuro. Então, nós temos aqui um esqueminha didático que nos facilita. Então, todos os verbos cujo infinitivo terminar em ar, er, ir, hablar, vender, vivir, vão ter essas terminações, e vejam, todas acentuadas, que vai indicar o futuro. Tal qual na língua portuguesa também. Certo? Então, observe aqui, ó. O jo termina em e, o tu e o vos em as, a terceira pessoa, el, termina em a, acentuado, nosotros, emos, vosotros, eis, elhos e elhas, an. Então, esse esqueminha didático que nós temos para pensarmos juntos, ok? Lembrando que depois vocês podem retomar essas aulas aí. Então, vamos a esse esqueminha. Eu gostaria muito que vocês pensassem aí e tentassem, então, conjugar, flexionar esses três verbos, estudiar, ler e vivir. Então, lembrando que nós vamos trabalhar com a raiz, o radical do verbo, e substituir a sua terminação pelas terminações anteriores da tabelinha. Certo? Então, uns minutinhos para que vocês pensem aí comigo, como é que nós vamos flexionar esses três verbos no futuro? Nas seis pessoas, três do singular e três do plural, ok? Nas seis pessoas, três do plural e três do plural, ok? Nas seis pessoas, três do plural e três do plural, ok? Nas seis pessoas, três do plural e três do plural, ok? Nas seis pessoas, três do plural e três do plural, ok? Amém. 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 Então, conseguiram? Vamos verificar juntos como é que ficaram aqui estes verbos. Olha só lá então. Futuro. O verbo estudiar, ler e viver. Utilizando a primeira pessoa. Yo, yo, shô. Yo, estudiare. Yo, leere. Yo, vivire. Olha o verbo vivir. Viver, morar. E lembrando que o verbo ler nós vamos manter aqui. Vejam só, essa raiz do verbo então acaba aqui dobrando. Não tem problema. Ok? Vamos continuando. A segunda pessoa. Tu vós. Estudiarás. Lerás. Vivirás. Terceira pessoa. Ele. Ele e usted. Estudiará. Lerá. Vivirá. Certo? Primeira pessoa do plural. Nosotros e nosotras. Estudiaremos. Leremos. Viviremos. Nosotros. Estudiaremos. El futuro. Olha só o exemplo. Primeira pessoa. A segunda pessoa. Desculpem. Do plural. Vossotros. E vosotras. Estudiaréis. Leereis. Vivireis. Certo? E por fim. A terceira pessoa do plural. Ellos. Ellas. E ustedes. Estudiarán. Leerán. Vivirán. E só chamando a atenção vocês observarem as acentuações. contudo observe que na primeira pessoa nosotras nós não temos acentuação gráfica. Ok? As demais terminações sim nós vamos acentuar graficamente identificando a sílaba tônica. Certo? Não é muito difícil, não é? Devemos praticar. Vamos continuar aqui. Então nós vimos os verbos ali com a terminação e os verbos regulares. Estudiar. O ler. O vivir. Exemplos de verbos regulares. Olha só o exemplo que eu trago para vocês de um verbo irregular. O verbo tener. Lembram? Tener. Ter. Possuir. Acrescentamos, olha só, o DR e a terminação que vocês conheceram na telinha anterior. Acrescentamos para o tu o DR e a terminação para o tu. Ok? Eu tendrei. Tu tendrás. Ele tendrá. Nosotros tendremos. Vossotros tendreis. Eles tendrán. Então nós acrescentamos, vejam só, essa é a raiz do verbo. Tener. A raiz, o radical. Nós acrescentamos junto o DR e aí colocamos as terminações que valeram ali também para os verbos regulares. Certo? Mais um exemplo, o verbo venir. Se eu lembro do verbo tener eu consigo fazer a flexão para o venir. Vendrê. Olha só o acréscimo do DR. Tendrê. Vendrê. Tendrás. Vendrás. Tendrá. Vendrá. Ok? Primeira do plural. Tendremos. Vendremos. Tendreis. Vendreis. Tendrán. Vendrán. Ok? Vocês conseguiram acompanhar? Vamos ver então mais um exemplo de verbo irregular. O verbo poder e o verbo a ser. O verbo poder, observe a raiz dele, podre, e o acréscimo do DR, conforme o verbo anterior. Podre. Podrás. Podrá. Podremos. Podreis. Podran. Olha a acentuação. Podran. Yeah. E da mesma forma o verbo a ser. Contudo observe ele, não seguiu a mesma irregularidade dos demais verbos, então o verbo tem uma irregularidade muito particular. Verbo a ser, fazer. Je. yo haré, eu farei, yo haré minhas atividades, eu farei as minhas atividades em espanhol. Tu harás, el hará, ele e ela fará. Nosotros haremos los ejercicios juntos, faremos. Vosotros haréis, ellos y ellas harán. Ok? Então lembrando, vocês podem estar retomando, revisitando a aula para observar esses esqueminhas, certo? E continuando aqui, nós temos mais umas palavrinhas que antecipam um último fragmento do nosso texto do Julio Cortácer. Observem lá então. A palavrinha pero, muito conhecida a nossa no âmbito espanhol, é uma conjunção de oposição, mas, inclusive a palavrinha mas em espanhol, nós podemos usá-la, só que a que se utiliza com maior expressividade é o pero. A palavrinha muy adverbio, muito, la cárcere, palavra feminina, o cárcere, o te, aqui nós temos como um pronome, e o te acentuado, lembrando que é um substantivo chá, certo? E, concluindo o nosso poema, E compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que nos vendrás. Y sé muy bien que no estarás. Ni aquí dentro de la cárcere, donde te retengo, ni allí fuera. E agora nós trazemos aqui então, finalizando a nossa aula, um quiz, un juego. E aí vocês têm que relembrar do que nós conversamos juntos aqui na nossa aula, ok? Vamos observar aqui a perguntinha. Que es un poema e quales são sus características? Não é muito difícil, não. Nós colocamos duas opções para vocês aí refletirem, e bastante atenção. Ah, un poema es una manifestación de la belleza? Es una obra poética? Quales são sus características? Por exemplo, versos e palavras repetidas? Ritmo e palavras que se repitem? Pensem aí. E a segunda perguntinha? Que sugiere el verso? Y sé muy bien que no estarás. Veja um verso retirado do poema do Julio Cortázar, que nós abordamos na aula de hoje. Que sugiere, que ideia nos traz somente esse verso? E qual es el tiempo verbal? Deste verso. Olha as duas opções. Que la ausencia es una certeza. Então este verso, será que ele nos traz essa ideia? De que a ausência, seja do autor Julio Cortázar, ou um texto produzido com alguma outra finalidade, ou pode ser a própria angústia do autor, por que não, é uma certeza da ausência? E está no futuro? Ou a letra B, que a ausência é uma certeza e o texto, este fragmento, este verso, está escrito no presente. Então, uns minutinhos para que vocês pensem, relembrem os conceitos do início da aula e o texto que nós fizemos a leitura juntos. o texto que nós fizemos a leitura juntos. 1 2 2 2 2 3 Amém. 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 Volvemos, então? Vamos à nossa correção aqui? Observe, então. Que é um poema e quais são suas características? Acertou aquele que disse que marcou obra poética normalmente em verso, não é uma obrigatoriedade, e tem ritmo palavras que se repetem. Lembrando que a definição anterior é para poesia, certo? O número dois, Que surriere e se muy bien que no estarás. Que lausenses na certeza, o poema todo é constante nisso. E está escrito no futuro, justamente a marcação da palavra que se repete muito, estarás, estarás, ok? Acertaram? Vamos lá, então. Finalizando a nossa aulinha de hoje, temos aqui algumas sugestões para vocês, tá? Então, hoje nós estamos aí sempre lidando com a tecnologia, lembra o início da nossa reflexão da aula. Então, sugestões de alguns jornais periódicos, estão aqui os sites, lembrando que tem muitos outros aí. Alguns mais comuns, assim, que nós podemos acessá-los. Sugestões de algumas historietas, lembra lá da primeira aula, foi trabalhado vinheta, historieta, charge, histórias em quadrinhos? Algumas sugestões, Macanundo, Tutelândia, Nick, do Gatulo, Quino Mafalda, aquela personagem dos livros de língua portuguesa também. E aqui, Caça de Ritá do Cio da Selva. E, olha de onde o professor buscou aqui referências, reflexões para vocês, da Real Academia, lembram? Poema, poesia. E outra página, que é um site, vocês podem fazer o trabalho de diversão, tradução. E, por fim, as das leções, prática os exercícios, accede às plataformas, não se esqueçam, aula para o Naio Classroom, interactua com o seu professor, tira dúvidas com ele na plataforma, e nos vemos na próxima classe, de acordo? Quédate em sua casa. Muito obrigada. Nos vemos. Tchau.